Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que põe um final amor Numa noite fria de outono Nas folhas caídas no chão Na estação que não tentou A flor conhece desde a flor E ele me apresentou amor E disse que rio é uma fase Ela era a flor da linda do Delgine A única que suportou Merece conhecer amor e todo o seu calor Ah, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de um marinho Pra longe de um marinho A saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu num mundo E a feira A saudade de um abril A saudade de um beija-flor A dua amanheceu nem muito